E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje aqui eu estou diretamente aqui com... Oh, o que está acontecendo, mano? Agora está aparecendo essa porcaria do mobizem aqui embaixo? Que lixo, mano. Olha isso, não aparecia antigamente. Ah não, não quero que apareça. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com o Minecraft Pocket Edition. Aqui galera, o seguinte, atualizou, acho que foi ontem, né? Pra alguns dispositivos, pra outros não. Só sei que pra mim acabou de baixar aqui, de vir uma notificação de atualização. E como eu sou beta tester, então eu fui lá ver o que que tá acontecendo aí, né? Estamos aqui com a versão 0.15.0 e assim, cá entre nós, assim, foi só uma versãozinha pra testar o Realms, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Não sei, não entrei ainda, vou entrar agora pra mostrar pra vocês, tá? É mais pra testar o Realms mesmo. Pronto, pra quem não sabe o que é o Realms, é uma espécie de serviço que eles vão oferecer, né? Já oferecem já pro Minecraft de PC, onde eles vão alugar alguns... É como se fosse host, né? Eles vão alugar e esse host, ele tem um limite de 20 pessoas, se não me engano, você paga mensalmente um valor X lá, tá? Aqui pro PC, eu acredito que é em torno de 13 dólares, se eu não me engano. Não sei se mudou o valor, se aumentou, se diminui, eu não sei. Agora, pro Pocket, eu não sei qual vai ser o valor, tá, galera? Ainda não falaram nada, não divulgaram nada. Bom, aqui diz... Tem que ir pra ter uma inscrição, faça o cadastro, é rapidinho, simples e é de graça, tá? E você já pode usar pra outros aplicativos do Windows, né? Que hoje em dia ele tá usando bastante o login do Xbox. Quem já tem Xbox, né? O Xbox 360, Xbox One, já tem esse login em 100, então não precisa nem fazer de novo, é só usar, tá, galera? Então, bora lá aqui rapidinho, aqui ele tá abrindo aqui uma tela legal, deixa eu ver, é pra eu entrar com meu e-mail, meu e-mail do Xbox não é esse, deixa eu ver aqui. Não, 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 é dricagamer.com no Xbox, é, eu acho que é isso, é tanto e-mail que eu tenho que eu fico meio confusa, então agora vamos ver a senha se eu me lembro, né? Welcome back, let's play. Ok, conectado aqui, estamos conectando ao Xbox Live para acessar sua conta, então vamos aguardar aí. Beleza, saiu aquela tela, realmente, bom, apareceu aqui o jogar, eu pensei que era só, ia ser só um teste do Realme, mas dá pra jogar também. Então vamos entrar no jogar aqui, tá? Eita, meu filho andou jogando aqui no meu celular, que legal, beleza. Meu mundo de bolso, gente, o meu mundo de bolso tá meio parado, né? Vocês estão com saudade, né? Eu preciso voltar a jogar, porque tá tenso, tá tenso. Deixa eu ver aqui, o que que temos de novidades aqui? Eita, mas não tá muito grande essa interface aqui, não? Tá voltando coisa? Eita, eu tô com o skin do... Tô com o skin do coisa, pera aí que tá tudo errado, gente, vamos voltar aqui pro título. Vamos nas skins. É que eu tinha trocado a skin, mas eu coloquei a skin da Jessie, cara, a Jessie que eu usei no jogo. É esse aqui que eu quero. Quero a skin da Jessie. Bora voltar aqui e jogar. Pera aí, deixa eu ir aqui nas opções. Tem opções aqui, caraca? Aqui nas configurações. Dá uma olhada aqui na interface, porque tá tenso aquilo lá, meu. Escalar de UI. Não sei se é isso, não sei. Antialis em textel? O que que seria isso? Coisa nova aqui, hein, gente. Layout, tamanho do botão. Isso aqui é o tamanho daqueles botãozinhos lá. Pini controles, não sei o que, não sei o que lá. Ah, vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos olhar. Meu mundo de bolso. Mudou o botão. Saudade do meu mundinho de bolso. Continua aqui, galera. Esse mapa aqui, ele é o mundinho de bolso que a gente tava jogando no início. Aí depois eu criei aquele servidor e aí não deu muito certo. E aí, saco mé, né? Mas esse aqui ficou salvo, tá salvo direitinho. Ainda tem as coisinhas do pessoal aqui ainda. Eu sei que vocês vão pedir pra eu voltar, mas eu não sei que dia que eu vou conseguir voltar, galera. Eu tô cheio de coisa pra fazer do meu serviço e também coisa pra fazer de séries novas. Principalmente a Pixel Moon. Deixa eu só sair aqui rapidão. Vamos sair aqui de novo. E eu vou ficar no criativo pra eu poder ver se teve alguma coisa diferente aqui. Pera aí. Mundo de bolso, criativo. Voltar. Isso? Vamos lá. Ó, não tava aparecendo... Sei lá. Ah, eu acho que é porque eu não tava no criativo. Eu tô acostumada a ficar no criativo. Bom, mas aqui os blocos... Alguma novidade de bloco? Não sei. Se tem, eu não sei, cara. Seriamente. Aqui... Também nada de muito especial. E aqui... Olha, eu acho que nem trouxe cavalo ainda não, galera. Se tivesse entrado os cavalo, tinha a cela de cavalo. E aqui não tá com aquela cela de cavalo. Meu sonho... É ter um cavalinho aqui, mas... Eu acho que não vai ter, não. Não vai ter. É, aparentemente... Nada demais aqui, não. É mais... A atualização foi mais pro Realms mesmo, galera. Eu acho que as coisas da 0.15 ainda vão vir ainda... Durante esse teste aí. Esse alpha todo aí. Certo? Então aqui não tem nada de muito especial, não. Bom, bora lá no Realms, lá pra ver como é que é aquilo. Saí para o título. Realms. Realms é uma forma simples e segura de curtir o mundo de Minecraft com até 10 amigos. São 10, hein? É porque é MCP. No PC, são 20. 10 amigos ao mesmo tempo. Testar o alpha conosco é de graça. A cada jogador pode ter um único... Cada jogador pode ter um único Realme. Como o teste tem duração limitada, Realms de jogadores serão removidos no final. Não sei das quantas. Beleza. Criar um Realme. Realme de Drica Gamer BR. Descrição. Ah, sei lá. Like no vídeo. Like no vídeo aí, galera. Quem tá curtindo aí. Eu tô meio perdida. Vocês sabem que eu sou perdida com esse negócio de Minecraft Pocket. Então vamos criar um Realme aqui. Opa, tenho amigos aqui, mas estão offline. Tenho um monte de amiguinhos aqui, ó. Não tenho ninguém pra convidar agora. Nesse momento eu vou sozinha, só pra mostrar pra vocês rapidão. Isso pode levar alguns momentos. O legal desse Realme é que ele cria, né? O servidor pra você. Né? Rapidinho, né? Rapidinho. E se for... Se eles colocarem como no PC, vai... Nossa, tu pode criar um servidor de minigames e tudo mais. Nossa, eu fiz um Realme esses dias no Minecraft 1.9. Parece que tá de graça também pra testar, gente. Fica a dica aí pra vocês. Eu fiz um servidor de minigames. Foi bem bacana. É bem legal mesmo. Mas assim, gente, olha. É um mundo de Minecraft, tá? É como se fosse um mundo LAN, só que configurado nos servidores da Mojang. Então, não vai ter lag, não vai ter essas coisas assim que a gente tem quando o pessoal começa a entrar no nosso celular. Certo? Então, é isso aí. Realme é isso aí, galera. Pra quem não sabe. Tá? Então, essa foi a novidade aí. Tá? Por enquanto, né? Então, fase de teste. Essa é a novidade aí do Minecraft Pocket Edition 0.15.0. E está em fase de teste. Tô aqui no meu Realme. Se eu quisesse convidar meus amigos, vocês viram lá que tem a listinha dos meus amigos da Xbox Live. Então, todo mundo tem que ter a Xbox Live pra poder entrar aqui, tá? E aí, depois que sair mesmo definitivamente, parece que não vai precisar ficar fazendo o login direto na Xbox Live. Né? Apesar de que lá no Minecraft Windows 10 Edition a gente fica logado no Xbox Live direto, tá? Aí você pode salvar o seu login. Eu acredito que vai ser assim também. Você vai salvar e não precisa ficar logando toda hora. Tá? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Digam aí nos comentários se vocês conseguiram já baixar a atualização. É isso daí. Lembrando que é pra Minecraft Pocket Edition original, hein, galera. Tá? Infelizmente, pra os piratas não tem essa atualização assim, desse jeito que nem foi pra mim, tá? Talvez vocês encontrem aí APK aí, pirata e tudo mais. Mas não vai dar pra testar o Realme, não. Eu acho. Não sei. Vocês podem tentar aí, tá? Mas é isso aí. O vídeo fica por aqui. Deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, tá? E até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã é dia de Minecraft Saga Pokémon, hein? Tá? Não esqueça. Meio dia tem vídeo aí pra vocês. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau.